Pra vocês aí, mano, na última Cash Cup eu fiquei no quase, todas as partidas eu fiquei no quase E mano, dava pra eu ter ganho 300 dólares e sair zerado Então, mano, dá nem pra pagar uma janda ali no Fire in the Floor ali com blackouts, tá ligado? E mano, sendo assim, eu resolvi chamar o meu coach, que é o Vascurado, dá o save aí, Vascurado E aí, rapaziada, Vascurado aqui, como é que vocês estão? Pra entender o porquê eu não consegui ganhar as três partidas em que eu fiquei top 3, mano E tipo, foi muito no detalhe, tá ligado? E eu tô trazendo esse vídeo com a intenção de ajudar vocês, tá ligado? De não fazer errado, como eu fiz e conseguir garantir os seus primeiros erros aí no Fortnite, nos campeonatos da vitória E também melhorarem bastante no game, tá ligado? Então já deixa o like aí, se você não foi inscrito, se inscreve aí, mano, que ajuda muito É só dar um clique aí, ajuda muito a bater na nós a meta, aquela de 400 mil inscritos E mano, antes de tudo, antes de ir pro vídeo, Vascurado, já fala pra rapaziada aí como que eles fazem Pra te encontrar aí, pra tá evoluindo no Fortnite competitivo Pra me encontrar é muito simples, arroba Dudu Vascurado no Twitter Lá vai ter todos os links pra todas as redes sociais E você pode acessar o meu Discord de coach Aonde eu treino todo mundo, tenho cargos pra todas as pessoas Incluo geral, tem vod, clipes, ensinamentos diários Toda semana a gente faz vod geral E você pode aprender muito comigo e com outros proplayers que também treinam comigo Então é só me seguir lá e me chamar Tamo junto Então é isso, bora pro vídeo Olha aquele filho da puta jogando Aí eu falei, ah, vou aqui pegar o card então e feita ele, né Aí o cara, mano Mas já vou te adiantar aqui, cara O card não é tão importante assim pra tu ir fightar ele com 130 de material não, tá? 13 builds é muito pouco Porque se der qualquer merda, tu é fácil de falar Ganhar o lobby Então você tem que estar sempre preparado pra qualquer ruim que aconteça Não, mas a minha decisão é chegar, fazer loot e rushar o cofre Eu não tô ligando pra nada Então tá bom Nossa, você ficou agressivo legal, hein Ah, né, tomei um tirinho Já tava miado, 200 e 0 Tá certo, tem que ser assim mesmo, posturado Cara, tinha 3 gordolas Lute perfeito, bem posicionado Deu o pré-fight damage, show Eu não quis farmar, eu não quis farmar match porque eu ia esperando um otário ser trouxa aí Certo, melhor coisa, se fazia em Maroc, espera alguém Não tem muito segredo Olha isso aí, não, isso aí foi sacanagem, velho Vai pegar o Miguel E aí o mano vai roubar o loot, velho Nossa, tu destruiu o Miguel também, hein Aí o mano chega, estourei, vou rushar ele Ele não pegou o suco ainda, entrei Hum, não picaretou Aí eu falei, ah, tomou o suco Já era, deixa quieto Vou gastar meu loot não, velho Já tô full tudo Aqui é só É, tá certo Agora só vai pra safe mesmo e joga o end Certíssimo O que eu fiz, primo? Fez bem, fez bem Eu vou trollar na roteca da metade, metade, se não me engano, né Sei lá, mano É que eu tô meio que tipo, mano Eu falo, velho, ó Tô sem loot, quero jogar sem loot não Vou rushar o cara Ah, vou matar esse cara mesmo sem precisar, tá ligado? Olha o tanto de box que eu tinha aí Olha lá, eu caçando o cara pra fazer uma playzinha 4, 2, 4 O loot todo lendário Não, eu gastei pedra à toa aí Eu fiquei puto, viado Era pra eu estar com 1.200, 1.300 metros Mas tem que controlar esse psicológico Olha aí Essa quantidade de material não importa muito, Puga Você tem que lembrar de um fator muito crucial pra esse momento de jogo A maioria dos players não vão ser muito bom, cara Top 5 mil que passam na Cash Cup Então tu vai pegar um refresh depois Não precisa se desesperar por ele Se tu tem material pra chegar numa oitava safe na primeira moving Foca em chegar na oitava safe na primeira moving E é isso, ó Tá certinho aqui, posturado Fez o... Olha a cara do para, mano Eu falei, ó Eu vou parar aqui Mais alto, né, em cima Bom Aí eu falei, eu falei, pô Vou esperar Água, galera É esse Aí eu falei, mano Aqui não vai ter jeito Tá bom Tem que rodar um suquinho, né Aí eu falei, mano Tá demorando muito essa safe Certo Só espero um pouquinho abrir Tem bastante material ainda 800 material pra primeira moving É muita coisa Pra quem tem um arete Ó, fechou pra 10 Aqui você já podia ter adiantado, hein Quando fecha ali meio pra 10 Você pode chegar à frente É bom você já parar um pouquinho mais na frente Porque, ó Fica vendo Você tá ali na box, né Na hora É que a montanha de sobe e desce Era só esperar todo mundo passar E usar depois Que eu já tava na safe, tá ligado É uma boa ideia também Porque, por exemplo Se eu fico na ponta Vai cair um monte de gente na minha cabeça, velho Então, vamos lá Se você fica no meio da safe Você não vai conseguir ir direto pra dentro da safe Com um arete só Se você já vem aqui pra frente Como a safe tá abrindo O pessoal vai cair onde ela tá abrindo E não aqui atrás Que era a frente dela no começo, entendeu E daqui, ó Tá vendo Ninguém tá caindo Ninguém tá caindo Ninguém tá caindo Quando a safe encostar na tua bunda Você já consegue ir direto pra frente, ó 20 segundos ela já abriu Então quando tá favorável Pra ir pra frente da safe Porque fechou pra dead zone Ou você tem cover É muito difícil dos caras caírem aqui Porque quando começar a andar O pessoal vai cair lá na frente E tu já consegue ir direto já Então não foi tão bom Mas deixa eu ver o que você fez aqui Não foi, né Ficou Usou o arete do cone Só que, ó lá Não vai conseguir entrar na safe direto Tá vendo Meus 37 segundos tá chegando na frente Ainda falta muito pra safe abrir Bom, deu uma grifadinha no cara Não vem nem aprendendo, né Eu tava na box dos manos Tava tentando arrumar um jeito de rotar É, a primeira move é só chegar mesmo Chegou tá suave 600 de material Tá ótimo É que tu acabou ficando muito no meio Da safe, né Não consigo pegar muito a lateral Meio dificulta um pouco Ficar livre Tá bom, ó Oportunidade de refresh Fiquei quebrado de novo Tá bom Pegou o materialzinho Tá bom Não dá pra passar o chubaluba Isso aqui no endgame Vai ser difícil de passar, pô Vai ser bem difícil Não, confia no pai Confia no pai Mas essa play aqui é legal Segunda move em Batesu Calma Pegou a névoa Foi pra frente Pode que eu vou começar a ser Quebrado ao time aí De novo Ó lá Peidou Caiu Aí De duas uma Que você tem que fazer Pra isso parar de acontecer Na verdade Três opções Que eu vou te dar A primeira É não cair no meio da safe Que é a mais óbvia Nunca no meio Nunca no meio É vital máximo A segunda É a mesma coisa do martelo Então né Bem parecido com o martelo Quase idêntico até A segunda É quando você parar no meio Ou você faz aquele negócio De colocar duas paredes Em cima e o cone Que aí o cara vai cair No cone de cima Então ele vai cair na tua box Aqui Ele não vai quebrar a sua box Às vezes ele até vira refresh Ou você fica embaixo do cone Segurando a parede E a escada Que aí quando o cara cair Ele vai cair em cima da tua escada E aí tu consegue até boxar ele Então você tem essas três plays Pra fazer Pra não ficar acontecendo Esse negócio aí toda hora Então esse aí de segurar Eu tô ligado Mas eu tô fazendo no time errado Tá ligado Entendi Mas tem que ficar embaixo da escada Tem outro endgame que eu fiz Olha aí É Tem que ir atrás Não dava aquele refresh Tava Não quis ir Tinha que ir Tinha que ir Olha lá o mano Olha lá E esse aqui também tá na posição horrível Pra pegar Eu fui Tentando aí Não deu Agora Mas é aqui que mora o problema né Você tem sete builds Sem suco E não pegou nenhum refresh Isso É o que causa o problema Um jogo ruim Sabe Porque você não criou Só o incondition já Você não tá com o material Ou com o loot Pra fazer o incondition Agora Mesmo que você passe aqui O vira vira e fique full shield Full vida Você vai ter que desenrolar Você vai ter que dar uns 50 e 50 de mira Então o ideal É que na segunda moving ali Ou no começo da terceira moving Você invista o suco Alguma coisa Pra já tentar matar alguém Pra pegar o refresh Mesmo que você tenha que pular numa box Entendeu Pra agora não precisar fazer isso Agora você tá com muito pouco O loot pra fazer isso Nossa na tua parede Ó a madeira ali atrás Eu decidi não era pra decidi aí Eu dormi muito Nossa senhora Quase não saiu Aí o cara vai ficar me expomando Não vou conseguir me curar direito Só que tá vendo Nessa hora do jogo Você tem que tá tipo Dominando a partida Você tem que ser o player Que tá com material Vamos ver se tem alguém Com muito material A gente tem ó 590 de material E ele que vai ganhar a partida né O que tá com 590 Esse Fênix Provavelmente Então nesse momento do jogo Você já tem que tá dominando a partida Se você tiver nessa situação De precisar fazer um clutch insano Matar alguém Arrumar um refresh Aqui já vai ser muito difícil ganhar Só depende da habilidade mesmo Não tem mais estratégia nenhuma Que salve O cara não morreu Aí ó O cara vai Marroba kill Peguei um pouco de meta Na minha box Pinei Material ali na frente Não vai pegar Eu não vi Desesperei aí Desesperou Tinha que ter que pegar aquele material Então essa partida foi isso Top 3 Mas tem que tentar pegar refresh Mais cedo E não pode desesperar nessas horas Faltou um pouquinho de visão Foi mega cidade Ah Eu fui mijar Achou muito rápido Estartou muito rápido Já pegou É o Lorenzo viado Ai Como é que tu vai Nossa tu foi atrás Ah tá ligado É pular boy neles Nossa Só tem entrada ali Eu sou muito burro É podia ter só entrada Foi mais difícil do que deveria Ainda essa kill Nossa tu é maluco Aham Pega essa maluca Eu sou um burro Tem que eu só jogo no W Se não eu não jogo não Olha esse mano aí É muito troll Pegar C4 Obviamente Bagulho roubado Que não faz o menor sentido Explodir tudo logo de uma vez Eu vi o cara Esse cara viado Esse de direita Olha esse cara viado Olha esse cara viado É o Buki Buki maluca Eu falei mano Que estranho Esse cara ter morrido aqui Desse jeito Com o Koffer abrindo Você acha que é outro cara Mano Ah Fica baitando com esse mano aí De heavy Viado Que muito puto É não Mas por provisão Tem que baitar mesmo Jogar sem suco grupo É complicado Ganhou uma provisão Daqui a pouco tu roubando Esse cara que ele ficou roubando A parede infinita Eu falei mano Eu quero é que se foda Puro ego Puro ego Puro ego Puro ego Puro ego Já botei moral Nossa Botou muita pressão nele mesmo Ah rotatezinha Olha lá Recuperou todo o material Mano Olha como é que tava a rotate Olha como é que tava a rotate Muito difícil Mas tem bastante negativo Pra abusar aqui né Tá suave também Então Até um limite tinha É Vai coladinho Pegando o info dos lados Jogou direitinho Isso me deixou confuso O cara usou uma tirolesa Tá ligado Pra que né Toma Nossa tá muito mirudo O cara não tinha nada Que prestava Nem um suquinho Esse filho da puta Voltou pra bater o shield Eu pensei que o mano ia subir Em mim aí Aí deu uma enroladinha Acontece né É eu quero até ver Como é que tu vai entrar Nessa daqui Que eu fiquei curioso A batuaria de colado no chão Não é bom Aí dá pra entrar Na borda É De boinha Nossa outra max Foda É Fala que eu sou muito agressivo Viado Aqui É até legal Tipo Pontuar como que Apesar de que parece Tá muito ruim De rotacionar A parada é tu sair Dessa borda Que todo mundo tá preso Se tu gasta um pouco De material aqui Tu já consegue andar Mais tranquilo depois Então aqui Tenta tipo Editar alguma coisa Só pra pegar info Por exemplo Da pedra que tem ali embaixo Pegou info da pedra Desce buildando pedra Vai até ela Tampa a visão dos caras Refarma Passou aqui Chegou na frente Daqui esses caras Já não vai te tirar mais Praticamente Você bota duas Três paredes aqui Pras costas Eles vão focar Em olhar um pro outro E tu já passa tranquilão Totalmente de graça Então o negócio É só sair dessa parte de trás Esse bagulho de refarmar Olha esse ZZ ali Nessa parte do jogo Gastou duas buildzinhas Tá vendo Já conseguiu andar mais Lá pra frente Tá vendo Então é tranquilo O negócio é não deixar Pra sair por último Não saiu por último não Tá bom Nossa Saiu caindo nos outros ainda Quero ver essa rotate Tudo aqui Porque ficou bom Max atrás de Max Foi muito alto essa porra Não era pra ter ido alto assim Eu não queria que fosse alto assim E o ZZ morreu ali atrás Começou bem Terminou mal Falou dele Peguei os messes Fiquei suave Tomando na box parado Sem fazer nada Pelo menos tu fez algo muito bom Que é tipo Deixar os outros irem primeiro Que aí o pessoal leva o foco E tu vai em sequência Nossa nem pra acertar velho Eu entrava na box Eu ia acertar Tá bom Deu uma rampadinha Oitava Max Na dead também Na oitava já não dá Pra fazer isso De sair na frente Porque tem pouco tempo Pra reformar Aqui agora tem que esperar Todo mundo se mexer mesmo Eu tenho que parar Com essa mania de cair no meio Viado Eu tô caindo só no meio Dos bagulhos De arieto E aí grifa todo Que é o material né A tonura começou aí Foi junto Tentei acertar o cara Porque eu sou filho da puta Ah eu tentei pegar o bagulho Por isso que eu caí aí embaixo Aí tomei Pelo menos é isso né Espero a arieto carregada Pra usar ele duas vezes Na oitava safe Oitava safe demora muito Eu ia ter esperado ele carregar Ali atrás E usado direto pra dead zone Só que aí é aquilo né Sempre lembra de usar colado no chão É bem pertinho Eu falei mano Eu tava muito não aberto ali Fiquei com muito medo de usar Cara só buildar pô Teve que buildar pra entrar Você buildava pra usar O arieto E aí apareceu Ó eu vi que esse cara aí Tava estranho Eu falei mano Vou entrar na box dele Ah cadê Subiu Não tô jogando mal tá ligado É coisa muito boba É No endgame até agora Tu errou bastante né Mas no midgame tava tranquilo mesmo Zero cura agora Zero cura Tem que ser agressivo mais cedo Começar a agressivar agora Aí fui pro meio de novo Caiu no gás pelo menos Tá bem Ainda assim eu tava no meio Fui fazer o bagulho da escada Pra ninguém cair em mim Ah eu fiz Tá ligado Mas não mudou nada pô Ninguém caiu É porque o cara caiu do lado Mas pelo menos ele não te jogou Pra parar da box Você teria sido quicado Pra outro lugar Olha esse cara Me picaretando do nada Ele quer refresh Nossa 130 Olha lá Um de vida Eu não achei o cara mais Aí eu por si Me voltou pra ele ainda Aí eu achei ele aí Demorou muito Não conseguiu chegar Eu não vi pra onde ele foi mais Aqui que complica tudo né Vamos ver como é que vai ser esse refresh Jogou bem aqui ainda Marotou pelo refresh Não vai conseguir pegar Tu não consegue pegar nenhum refresh Chegou outro Cara é Nunca conseguiu pegar Ah sobrou nada Aí tipo Tem o lá de baixo né Um pouquinho Peguei os mini Tá bom Pode que eu usei metal Pra coisa lá Fizinho Zero match praticamente 14 builds só Nessas horas Assim que nem na duo Tenta sempre também pegar um pouco De informação no cone né Pra saber o que que tá acontecendo Na partida Eu só ignoro Porque se você perceber Que o raio tá frio assim Você pode pegar ele Não pra ficar no raio Mas pra procurar um refresh Que é mais fácil Procurar um refresh Sendo raio Do que não sendo raio né Então aqui Se tu pegou uma informação No cone Eu nem sabia Mas tu conseguia dar uma olhada Olhava em volta Talvez tu visse o striker Ou visse o barulho Ou visse as curas lá Tu não ia manter o raio Mas pelo menos Você já podia olhar Uma rotate Pra pular mais pra frente Olhar o cone é muito importante Olha ele Olhou no finalzinho Parei com o heavy Parei com o heavy Finalzinho olhou Tá vendo O problema é isso Todas as suas skills São assim Você pulando na box De alguém Que também não tem material nenhum Porque tá muito tarde A kill Tem que tentar parar Mais na lateral Mais cedo Pra conseguir procurar Os caras pra matar O striker Que vai me fuder Tá mas jogou bem Entrando na RPG antiga Um V1 V1 Olha lá Não tinha a Metson É que aqui a vantagem É a do cara que tá no high né Zerou Metson Um V1 sincero Quase sem shield Essa foi a pior decisão Não mas essa foi Foi a pior decisão Que podia ter tomado Não se usa o ariete Nessa hora Eu tava pensando em matar O cara do high Pensei que ele tava mais alto Tá ligado É que tu fica muito vulnerável Mas e se ele tem um ariete Ele usa também Não muda nada Então eu tô ligado Que foi errado Mas a ideia na hora No sufoco ali No desespero Era eu jogar ele pra cima E ele morrer de queda Tá ligado E pegar o high Sei lá Mas ele pode ter o ariete E ele vai usar de volta também Entendeu E nesse processo Você fica dois segundos Segurando o ariete Você fica vulnerável Pra alguém te matar E acontece isso né Se o cara é bom Ele percebe que você tá Invulnerável ali Não pode fazer nada Ele vai lá e te mata É bem difícil isso dar certo Como você tinha uma heavy né Torcer pra dar um 185 ali E salvar o jogo nisso Vamos pro próximo Striker winners Striker winners Nossa galera aqui no drop hein Que que o way tá fazendo rapaziada Os dois sem material né Ele com duas builds Você com oito builds Eu sabia que ele não ia ter Aí eu aproveito Pra matar Tá de ser quatro né Olha esse mano Me trembalando Mano Ping zero aço É o russo Ping zero Nossa Essa agachada Que você deu Pra finalizar de SMG Foi muito boa Ele nem atirou Mas se ele atirasse Ele ia errar Vai ter de novo Ah é que tem uns Dos doentes mano Que acham que O cara pegou o cofre Ele vai ficar dando bobeira Pô Não faz o menor sentido Olha aí Olha isso jogando Olha isso jogando Poxou Pixel de direita Olha isso jogando Já destruiu O churros dele inteirinho Olha esse cara Caraca Totalmente perdido Cara Que isso Ai caramba Muito perdido Ah isso aí Agora eu vou pegar Duas provisão E dale Aquele esqueminha Que você ensinou lá De pegar provisão Aí eu peguei As duas provisão E fui pro ente Tentando marotar um mano aí Isso Tava bom Tava bom Tava mesmo O cara começou a spamar Tá no cu Vé Qual o sentido disso Caraca Mas é aquilo né Que você também tá com um perfil Muito agressivo E aí isso atrai Agressividade As vezes Você tava na posição suave aqui Você já podia ter começado A tua rotate Que nem eu falei Usando madeira Eu queria matar ele Agora ele quer te matar também A vida cobra Exatamente E tu vai perdendo O teu material Nessa brincadeirinha Não é aquilo Tu só quer ganhar o jogo A única coisa que vai te dar dinheiro É ganhar o jogo Ó eu sabia que ele ia fazer o bagulho Ele fez com a escada Eu quase matei ele Ficou com o de vida Olha lá Ele voando lá Aí eu vou Vi ele Não morreu Não sei pra onde ele foi Eu não sei pra onde ele foi Também nem vi Subiu Nossa Não morreu Nossa que ia ser o refresh Perfeito Ia ficar perfeito mesmo Mas você tá muito bem ainda Esse material que você tá É muito bom Mil de match é muita coisa Ali pra oitava safe O ideal essa hora É você não brigar Tá vendo Você fica cutucando essas brigas No momento que tá todo mundo parado Eu cutuco muito Cutuca muito mano Tem que cutucar menos Essa hora é a hora só de esperar E aí agora Na hora que a safe vai se mexer Agora não Daqui a 30 segundos É quando você começa a prestar atenção Porque alguém vai fazer alguma cagada Então tu joga no erro dos caras Entendeu Que nem eu te falei Top 5 mil Então muita gente acaba errando Aí agora se tu joga no erro Por exemplo Falta muito tempo pra safe Encostar em você E te obrigar a ir pra frente Tá vendo Tá bem longe Agora o que você pode fazer Ao invés de olhar pra trás Pra tentar pegar kill Olhar pra frente Ver um cara caindo Às vezes você dá um dano Às vezes deixa ele na vida E você pode ir atrás Ou ele morre pra alguém Você cai do lado E pega o resto do refresh Tem diversas coisas que dá pra você fazer Ó esse cara Ele ia usar o bagulho Eu pensei Pô vou tentar matar ele Só que eu não quis descer Tá ligado Achei perigoso É tá muito tarde mesmo Aqui no máximo era rasgar na frente ali E assim Só pra te lembrar Você não precisa usar o ariete toda vez Tá Se você pegar a informação Você ia ver que ó Dava pra você vir andando Tranquilão aqui também A roteira estava bem fria Principalmente na hora que as pessoas Estão usando o ariete Eu tô olhando o cone né Tô trolando Mas é que tudo bem Você tava se preparando Pra usar o ariete Mas caso você jogue sem E não encontre Aconteça alguma coisa Lembra só que é só pegar a informação Pegou a informação A pessoa começou a usar Porque dropa no arquipélago né Mas você deu uma mega cidade Na outra lá Tá vendo Vai fazendo bagulho Pra não tomar os bagulho na cabeça Mas olha agora Você tá na melhor posição de todas Você fechou pra você Agora é a hora que você já quer Começar a olhar pra refresh Olhar sempre pra um cara na tua frente Pra ver se tu consegue pegar alguém E vai ser muito difícil Alguém cair na sua cabeça aqui Porque o pessoal vai cair Onde a safe tá abrindo né Não onde a safe já Não tá abrindo mais Dificilmente alguém Cairia em você aqui ó E aqui agora Era pra você estar fazendo Exatamente isso ó Olhando pra frente Pra espalhar esse cara Na chance de Ó ia pegar o refresh free dele Esse é só cifão né Mas tem a vantagem Olha pra frente Nossa senhora Que isso Mas esse cara é assustador Não eu já esperava Eu já espero sempre Que vai acontecer isso Tá ligado Será que eu trollei aí Eu usei meus splashes Pra pegar a mini Não Não achei troll não Tá bom Não ia dar tempo de passar a mini Eu não queria passar o suco Só pra shield Também acho que não foi troll não Tá bom O boneco parou Onde eu não queria Vem entra na safe agora Ó de novo E seu material tá muito baixo Pra só jogar a partir de agora Entendeu Então agora que você tem que começar A procurar um refresh Com mais intensidade Perdeu o timing Eu não queria te dar na cara não Tinha um cara na parede ali Fiquei não vou não vou Tá ligado Então E aqui que entra agora O segredo máximo Essa hora É a hora que o pessoal Vai fazer um monte de cagada Se tu tem suco Tem que usar esse suco Pra tentar pegar uma kill Em vez de usar o suco Pra ficar no cone Pra usar o ariete Bate o suco logo E começa a olhar em volta Pra ver se tu não pega Alguém errando Alguém usando o ariete Porque as vezes Os caras ficam totalmente No aberto Pra usar o ariete E se tu pega Ele nesse momento Aqui ó De frente pro teu cone Se tu tá com o suco rodando Tu vê isso aqui Tu edita Dá um 150 nele Pula na box Aí ó Vai tá com mil de match Pra endgame E não usar o suco Só pra rotacionar Entendeu Você vai usar o suco Só pra rotacionar Quando você tiver com muito match Tá com pouco match A minha ideia nessa hora aí Era usar o suco E cair no raio Tudo pra matar Mas com 500 de match Você vai ganhar o jogo? Ei lá Muito difícil Não, pois é Burrice minha Foi o que eu pensei Olha lá Quebrei o raio Aí vou cair lá na frente Aí só pulo na box Meu Deus E aí aqui Em vez de estar recuperando match Você só tá gastando Enquanto se você tivesse olhando Eu só pôr no dead kill Você podia ver os caras Sendo estourados Batendo cura no caminho Então nem era bom Ter usado o ariete Nessa rotacionar Só o suco Que procura kill É não é mais tu Que é um jogador mais agressivo Essa é a hora Tá ligado De cutucar Eu peguei do cara E os cara falou Não usa dois Usa só um Acho que era bom Usar uma build só O cara tinha Onde é que foi o Baia As madeiras lá embaixo O cara tinha muita madeira E baia Fui jogado pra longe Continuei Uma build só Jogou bem agora Sai da safe Tô tomando dano pro guys Eu não tinha visto Três builds Mas de novo Tá vendo Você tá naquela situação Terceira move Em vez de ser um cara Que tá dominando o lobby Tem um cara que tá passando sufoco E vai ter que fazer uma play insana Enquanto tem gente que tá Bem melhor já Tudo bem que o King é insano aqui Tá desenrolando Mas ó Tem gente que tá bem melhor Com 600 de match O que eu acho que teria que ter feito Olha o que vai acontecer aí agora Nossa E agora eu ia atrás Tinha que ir atrás mesmo Tinha que ter ido Era tua chance de recuperar o jogo Era minha win condition É Era tua win condition Tinha spray Eu precisava de match esse game Olha lá o King BR lá Ficou sem match Ele vai pegar o high Vai te rasgar Isso aqui eu vi até na live Tinha que ter ido Não dava pra buscar Porque não tem sifão Aqui nem dava mais Eu ainda dei um danão no King Ele ficou com uns 30 de vida Mas não tem jeito E dei a win pra ele É Então tem que começar a buscar refresh mais cedo Investir as curas pra encontrar o refresh E aí o teu jogo vai tá feito Mano na próxima você quer dar um live coach pra mim ou nada? Pode ser pô Pode ser Caralho é interessante Coaching live Aí o pai vai tá trem E aí o pai vai tá feliz